Eu tive a oportunidade de sair jovem, comecei no Atlético Paranaense, onde eu acabei disputando o Campeonato Brasileiro de 2010. Fizemos uma ótima campanha, terminamos em quinto lugar, se eu não me engano. E tive a oportunidade de ir para a Fiorentina, onde estou hoje, faz um ano e meio praticamente, onde venho buscando o meu espaço. A gente ter uma mudança profissional, até mesmo cultural, jovem, é bastante difícil. Como eu disse, estou buscando o meu espaço e estou fazendo de tudo e acredito que esse é o meu momento para me firmar tanto no meu clube, tanto como buscar também o meu espaço na seleção. Para Londres a minha expectativa é muito boa, junto com os meus companheiros, de buscar esse ouro. Em primeiro lugar, eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui, porque eu creio que é o sonho de todo atleta estar vestindo a camisa da seleção, de todo garoto, um dia chegar na seleção. Então, eu vejo como um prêmio para a minha carreira estar aqui, mesmo que sejam dois inscritos nas Olimpíadas e um terceiro de stand-by, eu em nenhum momento vou torcer para que aconteça nada de ruim, pelo contrário, vou estar torcendo para que dê tudo certo e a gente consiga esse ouro inédito. Eu acho que já é um voto muito grande você ser convocado. A gente sabe que o Jefferson é um excelente goleiro, como tinha outros também com idade acima, o Júlio César, o Diego Alves. E a gente trabalha para ter oportunidade e quando tiver poder agarrar. Eu acho que nós três aqui mostramos, o Gabriel no Sub-20 que fez um campeonato fantástico e se hoje nós estamos aqui podendo disputar uma Olimpíada, graças à equipe Sub-20 que teve a classificação, o Neto que muito bem também no Atlético Paranense pegou demais e foi vendido e é merecedor de estar aqui e eu trabalhando no Santos. Então, eu acho que nós três mostramos qualidade para estarmos aqui, como toda a equipe. E a gente fica muito feliz de ter essa confiança do treinador, porque a gente sabe que é importante as pessoas confiarem em nós e agora é mostrar dentro de campo com essa conquista que é importante para todo o povo e principalmente para nós, para a nossa carreira.